Fabrício, eu peguei Puta vida, que sacanagem né cara pegou por um tique ali rapaz, um monte de gente tomou um stop aqui por questão de um tique ali, e é o seguinte pessoal, vai acontecer gente? vai acontecer pessoal, não tem como escapar disso aí, infelizmente faz parte esse tipo de de problema né e a gente tem que aceitar esse tipo de situação que não pode acontecer turma quando eu tomo esse tipo de stop eu tomei também tá só que a diferença é que eu não vi que eu tomei, porque eu deixei a ordem apregoada viu, eu deixei a ordem apregoada e fui no mercado então eu não vi tomar o stop mas eu tomei também, junto com vocês tá, também tomei então, não se preocupem que nós estamos todos juntos no mesmo barco eu só não tomei porque eu já tinha parado porque eu ia entrar também pois é Isaac tá vendo? ó, bem-vindo Isaac e daí o que que acontece cara? a gente tem que aceitar faz parte pessoal, inclusive na aula de hoje é agora tarde nós vamos conversar sobre isso tá? vamos conversar um pouco aí sobre sobre esse esse episódio chato aí do stop né? e o fato de isso fazer parte e a gente ter que ter que aceitar né? mas eu acho que já dá pra gente começar né pessoal? inclusive o YouTube lá tá tá online também eu vou deixar a live lá vamos ver quem sabe a minha internet aí aguenta tocar vamos ver se até quando que vai pessoal seguinte gente é eu acredito sempre que um dos primeiros desafios que a gente tem quando a gente tá operando pessoal é justamente a gente entender o o comportamento do mercado tá? vocês sabem o quanto eu sou defensor dessa tese né? eu não gosto muito de de setups operacionais assim que que você opera ele de forma é é geral ah então vai fazer tal comportamento você compra tal comportamento você vende eu tenho muita dificuldade pra operar isso por isso que de manhã eu comentei com vocês lá que se eu aciono um robô pra operar eu não posso ficar olhando pra ele porque eu vou me degladear eu vou sair no tapa com o robô por quê? porque eu tô o tempo todo turma tentando entender o que o mercado tá fazendo pra eu conseguir resolver qual é a melhor atitude que eu posso tomar naquela situação entenderam? e e algumas pessoas tem dificuldade de fazer essa análise de chegar nessa conclusão assim o que o mercado está fazendo como o mercado está agindo como o mercado está se comportando nesse momento e e pra mim pessoal a gente tem uma fórmula mágica pra isso na mão que chama-se gráfico de renco que é outra coisa que vocês sabem que eu sou tarado por por acompanhar é o gráfico de renco pessoal o gráfico de renco ele é movimentação pura do mercado porque ele só se movimenta junto com a movimentação do preço diferente do gráfico de candles o gráfico de candles se o mercado não sair do lugar o gráfico continua andando então se você tiver operando um gráfico de 5 minutos a cada 5 minutos você terá um novo candle independente se o mercado deslocou se o mercado andou se o preço saiu do lugar ou não no gráfico de renco não o gráfico de renco ele é movimentado pela movimentação do preço então o preço subiu fecham os box pra cima o preço caiu fecham os box pra baixo isso faz com que uma criança consiga olhar pro gráfico e consiga entender o que tá acontecendo no mercado só que aí cai naquela situação que muita gente tenta me dar tapa na cara com isso que é falar assim ó Fabrício você é um bosta eu escuto muito isso porque você pega o gráfico lá no final do dia que o gráfico tá pronto e você olha pra trás e vai mostrar lá as entradas negativo pessoal negativo quem opera comigo sabe muito bem que quando eu vejo um movimento de alta ou de baixa eu preciso do primeiro pullback pra eu definir se aquele mercado é um mercado de alta ou de baixa a gente precisa de um pullback por quê porque essa ferramenta fantástica que é o gráfico de Renko que vai te mostrar a movimentação com o deslocamento do preço somada a uma segunda ferramenta que eu gosto de usar que são as médias móveis bingo matou a charada pra você então a partir do momento que você vê o preço se movimentando seja uma movimentação pra cima ou pra baixo tanto faz e o preço retorna nessa nuvem que eu uso ali que nada mais é do que um conjunto de médias móveis você tem exatamente o entendimento do que está acontecendo e você não precisa pessoal esperar o gráfico se formar como a gente tá vendo aqui olha o gráfico da manhã de hoje pra você chegar à conclusão que o mercado tá lateral você não precisa disso você precisa esperar o que o primeiro pullback a partir do momento que o mercado fez um primeiro movimento pra cima como ele fez aqui olha e ele faz um pullback e cruza pra baixo das médias ora bolas que movimento de alta que é esse movimento nenhum de alta movimento de alta ele não cruza pra baixo das médias correto aí você pode pensar tudo bem então entrou num movimento de baixa ele reverteu e entrou num movimento de baixa ora bolas mas aí ele faz outro pullback e cruza pra cima das médias aí não tem como você em sua consciência nesse momento aqui olha não perceber que o mercado tá lateral pra mim me parece óbvio então eu não sou uma pessoa que vou esperar o gráfico formar até a tarde pra eu entender se ele tá em alta em baixa ou se ele tá lateral eu preciso de um pullback dois no máximo pronto já fechei o meu diagnóstico esse mercado tá lateral e presta atenção meus amigos cada vez que você vê o preço ter esse tipo de comportamento olha nas médias mais você reforça o teu diagnóstico na mão de que realmente o mercado está lateral e presta atenção em mais uma coisa meus amigos vocês vão encontrar esse tipo de comportamento principalmente no índice e no dólar ultimamente porque o dólar tá uma desgraça pra operar igual o índice vocês vão encontrar esse comportamento a maior parte do tempo aqueles que operam junto comigo que estão o tempo todo já viram eu falar óbvio mercado lateral mercado lateral mercado lateral mercado lateral o tempo todo e se pra você não basta a minha palavra de que a maior parte do tempo o mercado tá assim você pode se basear na tese do Algrux o que o Algrux fala pessoal que 80% do tempo o mercado está lateral e que apenas 20% do tempo o mercado está em movimento de tendência seja esse movimento de alta ou de baixo então a gente já tem uma predisposição a acreditar que o mercado está na lateral pelo tempo que ele fica assim pela experiência que a gente tem de estar olhando isso aqui o tempo todo e pela própria tese aqui pela própria teoria do Algrux que bate em cima destes dados de que 80% do tempo o mercado estará lateral então a gente já abre o dia com essa expectativa que o mercado estará lateral e daí você começa a ver esse tipo de movimento cruzando acima e abaixo nas médias fechou o pacote amigo mercado lateral correto turma e aí você cai naquela situação que muitas pessoas acabam também me jogando na cara pô Fabrício você só opera o índice contra a tendência pessoal é Júlio exatamente a porcentagem de falsos rompimentos é algo em torno disso aí também também tese do próprio Algrux como a gente teve hoje né Júlio como aconteceu hoje hoje tivemos um aí na nossa cara né então o que acontece pessoal eu ouço muitas pessoas também me batendo falando porra Fabrício você só opera contra a tendência no índice jamais pessoal eu não opero contra a tendência eu opero contra um movimento quando o mercado não tem tendência é evidente que se eu enxergar se eu enxergar um movimento de força o mercado por exemplo fazendo topos e fundos ascendentes rompendo os price guides rompendo as resistências tendo caminho é evidente que eu não vou vender aí eu estarei operando contra tendência agora raciocina junto comigo a partir do momento que você identifica um mercado como esse a gente já sabe que não tem tendência então como é que eu vou operar contra a tendência se não tem tendência pessoal do youtube se estiver travando a conexão de vocês aí eu deixei pessoal um link do zoom na descrição no chat no chat do vídeo aqui venha todo mundo para dentro do zoom que eu estou com problema de internet a conexão do youtube vai ser prejudicada aí clica lá e vem para dentro do zoom aqui todo mundo beleza então pessoal a partir do momento retornando aqui a partir do momento que eu identifico um mercado lateral ora bolas ele não tem tendência se ele não tem tendência como é que eu vou operar contra a tendência evidente que a gente não tem como operar contra uma coisa se ela não existe se não existe tendência você não vai operar contra a tendência aí meu amigo vem agora uma cereja do bolo para vocês e quem estiver acompanhando aqui vai ser privilegiado se você está operando um mercado lateral é a coisa mais fácil do mundo de operar no índice pessoal por quê? porque o mercado lateral você vai vender aqui em cima e você vai comprar aqui embaixo é assim que você opera mercado lateral mercado lateral você vende em cima você compra embaixo correto? e como é pessoal que você se ferra operando mercado lateral você se ferra operando aqui no meio entenderam? então se você se especializa ou se você domina se você se adapta a operar mercado lateral isso quer dizer que você vai ter na tua manga uma carta que você vai poder usar 80% do tempo não é muito mais inteligente a gente desenvolver ou se especializar num operacional que você pode operar ele 80% do tempo e não 20% evidente que sim ah Fabrício mas você tomou um stop esquece o stop pessoal stop todos os operacionais vão dar mas a gente vai fazer uma análise do dia de hoje fazendo uma análise com um operacional de mercado lateral para a gente ver como que se comporta num dia como hoje que a gente está vendo legal? o Arthur fala isso aí Fabrício mercado lateral você tem o Keltner com IFR Arthur então você vai ver esse que eu vou mostrar hoje para vocês inclusive saudações e agradecimentos ao grande Júlio Bussoli que está aí porque esse que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é a obra dele pessoal mais uma das obras dele né o Júlio está se mostrando aí um cara fora da curva aí para para fazer indicadores e regras de coloração e operacionais e essas coisas e eu vou mostrar para vocês aí que legal um negócio aí que o Júlio passou para mim aí há alguns dias atrás bom então eu já mostrei para vocês né pessoal que pelo amor de Deus você não precisa mais do que 15 20 minutos para você definir que você está diante de um mercado lateral correto? correto você já entendeu também que cada vez que o mercado tiver esse tipo de comportamento cruzando as médias você vai reforçar a tua tese de que o mercado está lateral correto? correto então vamos ver agora uma opção de operacional que você pode utilizar quando você perceber esse tipo de comportamento vamos mudar aqui o nosso layout tá pessoal e vamos dar uma olhadinha o que nós temos aqui neste gráfico nós estamos com o mesmo gráfico de Renko ok o mesmo gráfico de Renko mesma coisa deixa eu tirar esses estudos daqui tirar todos os estudos para dar uma limpada no gráfico aí então pessoal nós estamos aqui olha com o mesmo gráfico de Renko mesma coisa que nós estávamos olhando anteriormente tá certo? só que esse layout é o layout que eu indico que vocês utilizem quando vocês forem usar operacionais ou setups de reversão correto? o que a gente tem aqui? bem turma nós temos suportes e resistências que todos vocês já sabem quais são os que eu gosto de usar vamos repetir price guides que são essas linhas uma linha a cada 500 pontos olha a configuração partindo do ponto de abertura 10 níveis variação 100 ticks price guide indicador do Garuf depois nós temos o que? nós temos aqui ponto pivô dentro da sua configuração tradicional olha máximo mais mínimo mais fechamento divididos por 3 só que eu aumento aqui para 3 linhas nós temos o que mais aqui pessoal? nós temos mínima e máxima do dia anterior a máxima é a linha vermelha e a mínima que deve estar lá para baixo é a linha azul então máxima e mínima do dia anterior que você coloca através dos prior codes aí nós temos aqui também ajuste linha d'água e 2mv frequência mostrando 1% de queda 2% de queda 3% de queda 1% de alta 2% de alta e 3% de alta mas atenção você pode usar os suportes e resistências que você quiser e se você quiser também você pode tirar todos os suportes e resistências do teu gráfico tá tanto faz pessoal você pode usar suportes e resistências ou não dentro desse operacional dentro desse racional que a gente vai passar para vocês a gente vai excluir os suportes e resistências até para ficar mais limpo o gráfico e você compreender o operacional de uma forma mais mais adequada ok turma o que que sobrou ali olha tá vendo o que sobrou um canal que canal é esse pessoal isso é o canal de Keltner tá ele é muito parecido com a banda de Bollinger então ele vai marcar um desvio padrão de uma média móvel inclusive você pode perceber na parte central desse canal você consegue ver uma média que tá amarelinha que é uma média móvel tá certo um detalhe turma esse indicador ele está sendo usado aqui olha na sua configuração padrão que é com desvio é um desvio padrão de dois com uma média de vinte exponencial então é a sua configuração padrão a média você tem que colocar manualmente tá a média não aparece olha eu coloquei ela manualmente tá vendo olha uma média de vinte exponencial legal pessoal como é que você vai ler esse indicador você vai ler ele da seguinte forma sempre que o mercado tentar escapar pra baixo do indicador a gente vai compreender ou entender que ele está sobrevendido e ele tem a tendência de voltar pra região das médias assim como quando ele estiver tentando escapar pra cima da banda a gente vai compreender que ele está sobrecomprado e ele tende a retornar pra região de médias correto? quem opera já há algum tempo e opera gráfico de candles conhece muito bem o famoso operacional fechou fora fechou dentro que é utilizado com o gráfico de candles e com as bandas de Bollinger o que o fechou fora fechou dentro diz que quando você tem a banda de Bollinger aqui em cima olha e você tem um candle fechando fora pra cima dessa banda de Bollinger superior e logo na sequência você tem um candle fechando pra dentro da banda de Bollinger no fechamento do candle este que fechou dentro da banda de Bollinger você tem a sua entrada de venda correto pessoal é o famoso operacional fechou fora fechou dentro que é muito operado aí com o pessoal que opera gráfico de candles com banda de Bollinger tá a gente pode turma usar o mesmo raciocínio de operações mas usando o gráfico de Renko reparem nessa situação olha você vê que você teve um box do Renko fechando fora do canal de Keltner então você tem o canal de Keltner passando aqui olha neste momento tá então você vê ali que fechou um box lá fora e logo em seguida a gente teve o que a gente teve um fechamento de um box que fechou pra dentro aqui assim olha inclusive deixando um pavio lá pra fora assim não foi isso que nós tivemos ali dentro daquele círculo amarelo é uma versão do fechou fora fechou dentro e aí você pode me falar assim mas Fabrício por que que você não usa esse operacional com as bandas de Bollinger assim como lá no operacional do gráfico de Kendos porque a banda de Bollinger ela não se comporta bem com o gráfico de Renko pessoal quando entra força no gráfico de Renko e o gráfico de Renko tenta escapar da média móvel como aqui nesse ponto olha a banda de Bollinger como o gráfico de Renko ele vai pulando pro lado a banda de Bollinger ela abre muito e o preço ele tem muita dificuldade pra conseguir tocar na banda de Bollinger já o canal de Keltner não o canal de Keltner ele não abre ele não aumenta a largura dele ele sempre vai estar numa mesma distância da média móvel então quando entra força no mercado como a gente pode ver aqui nesse momento olha o mercado estica foge na média e o quadradinho box do Renko ele sai pra fora por isso a gente dá a prioridade nesse operacional pessoal pra usar o canal de Keltner e não as bandas de Bollinger legal correto você pode perceber também mais uma coisa olha você vai notar que algumas vezes a gente vê os box brancos olha tá vendo e algumas vezes a gente vê que aparece uma corzinha aqui olha consegue ver isso porque que às vezes tem uma corzinha ali e geralmente ele tá branco pessoal é bacana a gente adicionar nesse operacional ou seja que vai ser uma versão do fechou fora fechou dentro é bacana a gente utilizar alguns indicadores ou algum indicador pra nos dar mais uma amostra ou um indício ou um sinal de que realmente o mercado está esticado e que tá num momento favorável pra ele fazer uma correção e pra isso os indicadores mais utilizados são os osciladores os osciladores que a gente tá mais adaptado a usar são o IFR o estocástico ou pro pessoal que já me segue há algum tempo aí muitos usam também o Zscore que foi lá o meu amigo Konde que passou pra gente então todos esses indicadores eles vão ser usados da mesma forma que é da seguinte maneira quando você observar a linha do indicador no caso aqui eu tô mostrando o IFR tá pessoal a leitura dos outros usa outros parâmetros mas o indicador é utilizado da mesma forma correto vamos fazer um exemplo aqui com o IFR quando você vê a linha passando aqui olha acima do nível de 70 quer dizer que o mercado está sobrecomprado o mercado esticou muito pra cima nesse momento a possibilidade ou a probabilidade dele fazer um retorno é muito grande você ter um pullback ou ter até uma reversão do mercado é muito grande assim como quando a linha do indicador olha ela passa abaixo do nível de 30 você tá com o mercado esticado pra baixo ele está sobrevendido nesse momento você também tem uma maior possibilidade de que o mercado faça uma correção mais profunda aproximando-se das médias ou até mesmo que aconteça uma reversão correto só que existem algumas divergências aqui que é o seguinte tem algumas pessoas que preferem usar o IFR tem outros que preferem usar o estocástico tem outros como é o meu caso que gostam muito do Zscore e vocês percebem que às vezes um dá a entrada o outro não dá o outro dá o um não dá e eles ficam às vezes até brigando ali pra ver se dá a entrada ou não dá a entrada correto pessoal? o que que é importante a gente entender aqui? que ó pessoal vai dar uma travadinha na internet aí mas ela já volta vai dar uma travadinha e ela já volta hoje eu tô com um problema de internet a gente tem que ter um pouco de paciência o que que é interessante a gente entender que esses indicadores nem sempre todos eles falam a mesma língua às vezes um deles pode tá dando a entrada enquanto o outro não correto? então o que que o Júlio fez? o Júlio criou pessoal uma regra de coloração que une os três indicadores então essa regra de coloração que o Júlio desenvolveu ela vai mostrar o mercado sobre comprado ou sobre vendido mas vai somar os indicadores pra mostrar os melhores momentos pra que você possa fazer a tua entrada assim o que que você vai fazer? a gente vai tentar vamos dizer assim priorizar as melhores entradas tá certo? a gente vai tentar priorizar as melhores entradas fazer aquela que tá mais apetitosa vamos dizer assim tá? eu vou colocar depois nos grupos nossos aqui no Telegram eu vou colocar o link pra vocês fazerem o download pra vocês baixarem essa regra de coloração porque é mais uma daquelas que tá dando problema que o Profit não tá deixando mais funcionar é mais uma daquelas então vocês vão precisar baixar essa regra de coloração aí pra pra que vocês possam utilizá-la tá certo? mas eu deixo o link pra vocês aqui em todos os grupos aí do do Telegram que eu coloco o que que é bacana pessoal quando você tiver a regra de coloração se você não quiser e você preferir trabalhar com com gráfico mais clean mais limpo você pode até tirar não ter oscilador nenhum aqui embaixo olha por quê? porque a própria regra de coloração ela vai te mostrar os momentos que você está com o mercado sobrecomprado ou sobrevendido correto? então não há necessidade de você ter oscilador ali embaixo você pode utilizar a própria regra de coloração pra te mostrar essas essas possíveis entradas correto pessoal? ok? alguma dúvida até aqui? perguntas? 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 fala doutor tudo bem? daí Rodrigo firme? joia doutor eu fiz a pergunta no chat aí não é sobre esse operacional o senhor pode responder depois é sobre o RPV se eu posso operar ele dentro na trapzone ou não então Rodrigo pode cara pode mas assim digamos que a gente vai numa churrascaria espeto corrido comer um rodízio aqui em Curitiba onde a gente tem as melhores churrascarias do Brasil tá você pode comer a costela pode mas você pode comer a picanha cara e mal passada tá é eu vou eu vou me dedurar que eu fiz uma hoje no Renco é das 9h39 aham é abaixo dos logo abaixo do segundo pontinho vermelho aí aham e aí ele foi lá quase deu subiu 120 pontos acho se eu não me engano e não pegou o game só que aí quando eu vi descendo eu tava com o livro aberto também vi ele caindo eu falei quer saber eu vou sair acabei saindo com 70 pontos fora do operacional totalmente fora da regra mas aí eu vi que operado ainda a trapzone no RVP eu falei deixa eu confirmar com o doutor aqui né mas acho que não é bacana não é vamos pensar juntos né viu Rodrigo só pra gente porque a tua pergunta foi boa tem tudo a ver com o tema que a gente tá discutindo aqui tá vamos raciocinar juntos olha o RPV ele é ele é um operacional de tendência né acho que todo mundo concorda então a gente vai tentar operar ele pra pegar um movimento a favor do movimento então o ideal é operar ele num momento de tendência vamos voltar aqui às 9h39 o horário que você fez a tua entrada foi aqui olha 9h39 tá e aí eu te faço a seguinte pergunta nesse momento quando a gente tava analisando o mercado como um todo de uma forma geral hoje nesse momento eu te pergunto o mercado ele tava em tendência de alta ou de baixa o que que você acha? não tava lateral doutor não tava exato tava lateral aí eu eu considerei o rompimento por causa desse tipo de vinho acima exato que ele golpeou aí olha rompeu beleza vou se ele fizer um topinho mais baixo aqui tocar um fundo mais baixo tocar na média eu vou entrar mas tava lateral posso te dar uma dica posso te dar uma dica Rodrigo bem legal pra você operar essa dica foi dada pelo Ale que foi quem validou isso aqui tá o Ale ele sempre falava assim inclusive o robô que ele tava preparando usava esse parâmetro sempre entre quando você tiver um rompimento do topo anterior de pelo menos 100 pontos tá perfeito usa usa esse parâmetro que você vai ver que só você tendo esse cuidado você já melhora o teu índice de acerto tá perfeito tá certo mas assim beleza cara mas assim sempre tente Rodrigo encontrar momentos de deslocamento do mercado e quando que você encontra deslocamento estamos falando de índice tá você encontra deslocamento cara quando você vê ele vencer essas linhas do price guide aqui meu amigo é quando você tem deslocamento mesmo de verdade ó quando ele vence essas linhas do price guide só que desconsidere a abertura procure sempre fazer isso nas linhas dos price guides principais se você tiver força pra você se segurar pra operar nesses momentos automaticamente você vai ter uma melhora significativa do teu índice de acerto dessas operações beleza ficou claro aí amigão gente minha internet tá falhando minha internet tá falhando mas eu entendi sim doutor inclusive eu vi essa aula da abertura ontem que o senhor comentou lá me passou alguns vídeos e eu vi que não é pra gente considerar a abertura lá no price show de bola cara maravilha pessoal vamos dar um gás aqui pra gente terminar essa essa aula porque a minha internet tá falhando muito então a gente precisa precisa concluir aí essa essa aula então pessoal a gente já sabe que a gente vai buscar um fechou fora fechou dentro que a gente vai é Marconi quando chove cara a minha internet fibra ótica bugou de novo Marconi e a minha internet é normal que quando chove não funciona e tá chovendo tá então vai travar mesmo não adianta vocês falarem pra mim que tá travando que vai travar mesmo não tem o que eu fazer tá vamos lá pessoal a gente vai buscar um fechou fora fechou dentro dentro desse canal de Keltner e buscando que momentos momentos que a coloração esteja acionada vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada repara que a gente vai desconsiderar aqui a primeira olha até também porque ela não fechou fora tá mas isso aqui foi às nove horas da manhã então a gente desconsidera mas já a partir da segunda aqui olha a gente já vai começar a considerar fechou fora fechou dentro a entrada é no fechamento do box então você vai comprar nessa situação aqui correto turma no fechamento desse box você compra onde vai ser o teu stop teu stop é abaixo da mínima aqui e onde é o alvo o alvo é na média aqui tá certo pessoal o alvo é na média então essa primeira operação foi uma operação que deu gain né por quê porque você comprou aqui ela subiu quase tocou voltou subiu e saiu lá então a primeira operação do dia foi um gain de 100 pontos tá vamos continuar pessoal depois nós tivemos uma venda aqui olha ele fechou fora fechou dentro tava vermelhinho ali olha o vermelhinho acionado no fechamento aqui do box branco foi a tua venda o stop acima da máxima aqui foi mais uma operação vencedora olha você saiu aqui na média mais 90 pontos vamos continuar aí nós tivemos uma nova venda aqui olha na hora que ele virou pra dentro sua venda foi aqui saiu na média essa operação ficou meio bosta né tava muito próximo da média aqui mas não deixa de ser uma operação válida também essa deu 65 pontos vamos continuar pessoal próxima operação próxima operação foi uma compra aqui ó saída na média aqui foi mais 85 pontos vamos continuar próxima operação foi uma venda nesse box saiu a ONE na média aqui ó mais 80 pontos ó pessoal já deu 420 hein aí aqui tudo branco ó tudo branco tudo branco não foi feito nada opa opa olha a venda aqui ó o que aconteceu estopou não veio na média e subiu então aqui foi um stop de 110 pontos então menos 110 vamos continuar logo em seguida tivemos mais uma venda aqui sai na média mais 120 pontos aí tudo branco tudo branco olha lá ó ficou verdinho fechou fora fechou dentro comprar onde é a saída na média mais 90 pontos olha aqui o que aconteceu pessoal dá stop claro que dá stop gente não tem operação que não dê stop quer dizer tem algumas que quase nunca dá né e quando dá dá um stop e te quebra vamos ver esse aqui quanto seria vamos ver se ele quebraria gente dá um stop aí de 110 pontos não ia quebrar não vamos continuar próxima operação aqui ó foi uma operação de 145 pontos vamos continuar próxima operação compra aqui olha foi mais 65 pontos olhem aqui o que aconteceu stop a compra foi aqui não foi na média ele desceu um stop aqui de 125 pontos e logo em seguida outra entrada aqui o que que deu mais 120 pontos logo na sequência mais uma venda que deu mais 85 pontos e aqui agora um pouquinho alguns minutos antes da gente começar a live mais uma venda mais 80 pontos tá 780 pontos pessoal tá mas assim olha não quer dizer meu amigo que você tem que pegar um dia desse e fazer 780 pontos pessoal tá mas vamos ver uma duas três pra um stop quatro cinco pra dois stops seis sete pra três stops oito nove dez onze doze olha aqui presta atenção que eu vou falar pra vocês doze gains gains pra três stops como é que não ganha dinheiro no day trade entende pessoal então eu costumo falar pra vocês que eu gosto de apresentar pra vocês setups bobinhos que é setup que uma criança consegue operar se você ensinar isso aqui pra uma criança de seis anos que joga um playstation 4 se você ensinar essa criança operar a criança vai operar uma criança de cinco anos de idade opera isso aqui gente por quê? porque é extremamente simples por que que a gente tem tanta dificuldade pessoal pra ganhar dinheiro com day trade porque a gente não admite as três que deram stop são essas três que acabam com a gente tá por quê? porque a hora que você toma um stop você começa a fazer cagada e começa a fazer cagada uma atrás da outra tá porque daí você sai do operacional aí você quer recuperar você dobra a mão pra recuperar aquela que você perdeu aí você não tem paciência quando você toma um stop você não tem paciência de esperar a outra entrada do teu operacional você usa um outro operacional porque você quer recuperar aquela que você perdeu então você abre mão do teu operacional e você pega outro operacional pra você recuperar tua perda e daí você perde todo o planejamento toda o o o a vantagem estatística que você tem daquilo que você tá operando porque tá aqui olha eu tô mostrando pra vocês se vocês pegarem o gráfico e voltarem pra trás e olharem todas as operações só desse operacional eu aposto com vocês acerta bem mais da metade das vezes por quê? porque ele é um operacional pra mercado travado pra mercado lateral e a gente já viu que 80% do tempo o mercado está assim pessoal então se você operar só ele você consegue ganhar dinheiro com day trade só que a pessoa não consegue operar só ele porque a hora que aparecer um cara desse aqui ó e o primeiro do dia como apareceu hoje que a primeira operação que você faz ela vem te dar uma porrada no meio da cara e te derruba de costa você perde completamente a compostura e vai embora planejamento vai embora plano de trade vai embora gestão de capital vai embora controle de risco e você vira o que nós estávamos conversando hoje de manhã lá você volta pro nível animalesco você vira um animal que vai reagir o mercado te deu uma porrada na cara você levanta rapidamente e vai com os dois pés no peito dele sabe o que vai acontecer né entenderam pessoal então cada vez que eu dou uma aula de algum operacional como esse eu fico com vontade de me suicidar igual o Didi por quê porque gente como é fácil ganhar dinheiro com day trade como é fácil só que a gente não aguenta operar um negócio desse aqui da maneira correta entenderam pessoal então eu vou compartilhar com vocês a regra de coloração instalem no profit de vocês coloquem os indicadores e observem foi o Arthur que falou se não me engano foi o Arthur que falou Fabrício eu coloquei num layout e estou operando num simulador todo dia façam isso não estou falando para você operar isso aqui amanhã eu estou falando para você pegar um layout abra um layout no teu gráfico num cantinho ou num outro computador se você tiver possibilidade e daí você vai fazer o quê todo dia fica olhando isso aqui e daí você faz assim você pega aquele layout que está do lado ou aquele computador que você separou que você vai operar no simulador e daí você faz assim eu vou operar esse troço que o Fabrício falou só que eu vou operar no simulador e daqui dois meses eu quero ver como é que vai estar o resultado disso aí faz esse teste faz esse teste para você ver com a hora que você comparar isso com o que você está operando na tua conta normal e no louco louco você vai ver qual conta que vai estar na frente tá certo pessoal você vai perceber que não é o operacional que está falhando quem está falhando é você correto turma ok uma coisa importante pessoal que é importante que vocês entendam quem for operar isso aqui o que que eu sugiro pessoal aí os meus alunos de mentoria que estão fazendo capital virtual pessoal o que que eu sempre falo para vocês depende da fase que você está tá eu volto o tempo todo na curva de desenvolvimento do trader tá então plano de trade para isso aqui se você está na fase do perdedor consistente se você está na fase que você está perdendo dinheiro é uma operação por dia eu vou repetir uma operação por dia ah Fabrício está louco uma operação por dia não interessa se deu gain se deu stop é uma operação por dia inclusive procure fazer aquelas que você tiver um espaço maior até o retorno para a média que tenha pelo menos 120 130 pontos até a média por quê? porque esse setup quando dá stop ele dá em torno de 100 pontos de stop então tente pegar a entrada como você vai fazer uma operação só e esse operacional dá bastante entrada você pode escolher a melhor e a melhor vai ser aquela que está um pouquinho mais longe da média que você tem um espaço de pelo menos 120 130 140 pontos até a média ok? e vai fazer uma operação por dia se você está nessa fase aqui meu amigo é uma por quê? porque quem está na fase de perdedor não pode querer ganhar dinheiro primeiro você tem que aprender a não perder para depois você querer arregaçar as manguinhas e querer ganhar ok? então Fabrício eu sou um perdedor eu só perco uma operação por dia opa a coisa começa a melhorar você começa a se estabilizar de repente você vê que você ganha você perde você ganha você perde legal você entrou na fase do empatador está fechando os meses muito próximo do zero um você ganha 150 no outro você perde 30 no outro você ganha 100 no outro você perde 70 está patinando e não sai do lugar sim qual que é a tua média de perdas por dia tua média de perdas no dia está controlada sim beleza você aprendeu a controlar a tua sangria você aprendeu a controlar as tuas perdas você é um vitorioso no day trade então agora é a hora de você dar o próximo passo agora nós vamos começar a trabalhar em cima de você para a gente conseguir virar a tua curva para cima ok quando você estiver nesse momento isso quer dizer que você vai ser um trader empatador consistente e consciente aí você vai continuar usando o mesmo operacional só que aí você vai fazer o joguinho de melhor de três são três operações por dia quem vence melhor de três tá vai fazer um joguinho de melhor de três fez a primeira ganhou fez a segunda perdeu vai para a negra vai para a última ganhou parou acabou o dia correto pessoal fez a primeira perdeu fez a segunda perdeu acabou o dia parou é melhor de três correto fez a primeira ganhou fez a segunda ganhou acabou o dia é melhor de três correto fez a primeira perdeu fez a segunda ganhou vai fazer o que vai para 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 negra vai para desempatar vai fazer a última operação perdeu acabou o dia então quando você estiver na fase azul de forma consistente e consciente você pode começar a usar o operacional da mesma forma só que usando o melhor de três por quê? porque quando você começa a usar o melhor de três você fechar um dia negativo acaba ficando mais difícil por quê? porque você ter dois stops seguidos é difícil por quê? porque o operacional tem um bom índice de acerto então você tomar um stop aqui fazer outra operação e tomar outro stop acaba não sendo uma coisa tão comum você conseguir fazer dois stops seguidos então o que acontece você acaba melhorando os teus resultados quando você passa para o joguinho de melhor de três aí você pode dizer mas Fabrício eu não posso fazer isso quando eu estou aqui se você fizer isso quando você está aqui você vai afundar mais a tua curva para baixo por quê? porque você não sabe parar se você soubesse parar você não era um perdedor você seria um empatador então se você está na fase vermelha eu te jogo na cara você está na fase vermelha porque você não sabe parar e se você não sabe parar você não vai parar com dois stops você vai continuar operando e você vai cagar em todo o teu resultado entendeu? por isso quem está na fase vermelha é o MÁ operação por dia porque se você usar um operacional bosta não precisa ser um operacional bom você pode usar um operacional bosta se você fizer uma operação por dia você pula para cá você deixa de ser um perdedor automaticamente você vai pular para cá então se você não consegue estar na fase azul o diagnóstico é sempre o mesmo é porque você não consegue parar porque se você parasse você estaria no azul e não tem exceção não tem exceção correto pessoal ok conseguiram compreender onde eu quero chegar turma e assim olha por que eu falo para vocês testarem isso no simulador porque você precisa achar um operacional que você acredite que faça sentido para você inclusive eu falo coloquem mais algum indicador aqui que você colocou porque você só vai acreditar no que você fez eu nunca acreditei em nada do que ninguém mostrou para mim eu tenho que eu fazer eu tenho que pôr meu dedo lá e eu fazer aí eu acredito agora o Fabrício mostrou o Stormer mostrou o Palex mostrou você não vai acreditar a hora que vier a fase ruim você vai abandonar isso então coloque mais algum indicador e teste até que você pegue o negócio que se diga assim ó puta vida consegui achei meu operacional a hora que você tiver esse start que você olha e fala porra agora ficou do jeito que eu queria aí você vai acreditar e a hora que você acreditar você vai manter isso tempo suficiente para dar resultado então a hora que você tiver esse impulso que você encontrar aquilo que casou com você que você testou que você validou que você pôs o teu indicador especial que você definiu a tua entrada o teu gatilho do jeitinho que você gosta não mude mais por quê? porque senão disso aqui você muda para o RPV do RPV você muda para o JB do JB você muda para o sei lá o quê e aí meu amigo você cai naquela que o cara fala para mim assim Fabrício eu opero 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 e não ganho o que é que você opera o cara fala o nome de oito operacionais eu digo tá com qual que você ganha com qual que você perde a pessoa não sabe responder entenderam pessoal tá certo então o raciocínio do operacional cada um tem o seu agora a forma como você vai conduzir isso é sempre a mesma correto e lembrem-se vocês estão percebendo de tudo que eu estou trazendo para vocês e a gente tem falado bastante de operacional nos últimos dias sempre todos eles eu busco o quê? ganhar assim e perder assim que é o que eu chamo de equilíbrio correto? se você tiver um operacional desta forma aí e nele você conseguir somar um índice de acerto de mais de 50% que não precisa ser 80 pode ser 53 60 tá fantástico você achou o quê? você achou o que hoje eu chamo de fórmula mágica para ganhar dinheiro no day trade desenhe isso aí desenhe isso aí olha faça um um quadro e cole no teu mural em cima do teu computador tá faça um desenho bonitinho que alguém te perguntar você fala isso aqui é uma fórmula mágica para ganhar dinheiro é isso aqui ó setup equilibrado ganha um pouquinho mais perde um pouquinho mais mas equilibrado um não distancia do outro e acertar mais de 50% das vezes fechou o pacote venceu no day trade correto turma pessoal perguntas vamos lá que nós já estamos com uma hora de live por incrível que pareça perguntas doutor Edmir oi Edmir Edmir doutor oi eu vim almoçar aqui abri abri o computador eu vi que o senhor tá dando a aula que eu mais gosto e eu acho que eu perdi 90% dela não se preocupe só me diz essa coisa tá gravado tá gravado já mando lá pro Rato Marte tá tá bom essa de coloração também a coloração eu vou compartilhar com vocês lá no grupo no Telegram tá em todos os grupos no Telegram lá eu vou colocar com créditos aí o Júlio o Júlio tá aí essa é a obra dele foi o Júlio que fez show ficou show ficou muito bom vendo aqui o teu gráfico ficou melhor que o meu porque o meu você só entra quando bate lá em cima na na no Kelteres lá só lá em cima quando ele entrar no no nas médias você não entra mais entendeu assim tá cortando quando ela sair das médias a minha internet tá muito ruim pessoal é tá falhando merda viu que merda gente do céu isso me deixa puto cara mas não sei como resolver gente oi a gente vai encerrar pessoal porque não adianta porque a internet tá muito ruim que bom que eu consegui chegar até aqui quem perdeu depois eu vou eu vou a nossa mentoria essa é a minha primeira aula vou saber se é internacional para esse gráfico tá assim fique tranquilo viu nascimento fique tranquilo que eu vou passar qualquer dúvida nascimento me chama no telegram tá eu ia só perguntar isso aí doutor você iria mandar essa regra de coloração para nós aí do sobre compra e do sobre venda vou compartilhar com vocês podem ficar tranquilos essa aula aqui eu já tô mandando lá pro hotmart tá pessoal eu já tô mandando lá pro hotmart eu vou colocar lá naquela playlist no hotmart pessoal naquela playlist das aulinhas do mini curso de setups essa eu vou colocar junto lá tá ok vai lá no no módulo lá do mini curso de setups essa aula daqui daqui 30 minutos vai tá lá com a regra de coloração tudo direitinho doutor no meu caso que eu sou membro pro eu não tenho acesso ao hotmart vai lá pro youtube já tá no youtube já tá lá onde a gente começou a live que até o youtube me derrubou lá lá na descrição daquele vídeo você já encontra show de bola a regra de coloração pra baixar e qualquer dúvida e qualquer dúvida pessoal me chamem no telegram qualquer dúvida é só me chamar no telegram que eu passo pelo telegram pra vocês daí o contato que o senhor no telegram continua sendo só no particular né doutor é no particular exatamente eu tô evitando pessoal naquele grupo grande eu tô evitando de postar muita coisa lá e abrir pra muita gente falar por causa de que teve amigo meu aí que andou tendo problema com a cvm tá inclusive eu tô mais moderado ali naquelas avaliações ao vivo que eu faço porque realmente não pode né pessoal então a gente tá errado adianta ah eu vou reclamar pô mas tá errado não pode entende então eu quero evitar aquilo lá pra diferente quando a gente tá operando juntos aqui que é fechado né agora se aberto eu vou evitar ao vivo de tá de tá fazendo postagem por isso que se precisar falar comigo manda no privado que no privado acaba sendo sendo mais fácil aí não dá né e eu não vou fazer igual o Palex fez que foi tirar o CNPI lá eu não tenho interesse nisso então eu prefiro ficar mais restrito com vocês aqui é não tenho não tenho a menor intenção de de conseguir certificação pra isso aí não pra mim não não teria não teria razão ô doutor oi ainda dá pra tirar uma dúvida claro manda ver então tá olha só nesse operacional aí que o senhor tá desenvolvendo eu cheguei agora no finalzinho também mas seria interessante colocar o price guide aí ou ou deixa sim agora há pouco Lauro eu eu estava com as linhas de suportes e resistências aqui então o que acontece esse operacional as melhores entradas que você tem nele é em cima dos price guides aqui esse operacional aqui é da Lari viu pessoal esse operacional aqui é da Lari tá ela não tá aí agora mas isso aqui é dela ela usa aí é isso aqui é o operacional da Lari tá certo então isso aqui foi ela que começou trabalhando com isso aqui lá um ano atrás tá isso aqui é dela ok e funciona e em cima dos price guides porra aí é covardia cara dá uma entrada isso aqui em cima do price guide né então você tem um price guide aqui olha nesse ponto aqui ó tá e ele dá uma entrada quem deu essa aqui aqui turma eu vendo até a Kelly tá beleza 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 muito bom agora a internet ficou boa hein não eu tô eu tô cara o técnico veio aqui Lauro de manhã me consertou minha internet e foi embora maravilha nossa cara eu fiquei feliz porque pra mim é ferramenta de trabalho hoje né caralho que eu tava começando a live aqui me acendeu a luz vermelha de novo ali caiu de volta tô sem internet de novo puta vida cara mas enfim até eu quero desligar aqui porque eu quero ligar lá de novo pessoal eu quero ligar lá de novo chamar o técnico de volta aqui agora tá derramando tá caindo um mundo de água aqui cara agora tem vezes que os caras não vão vir né ai gente foda valeu pessoal valeu Aulinha valeu né valeu obrigado 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 pra quem esteve presente aí e qualquer dúvida só mandar uma mensagem pra mim um grande abraço a todos ah pessoal pessoal seguinte hoje 20 horas 20 horas tem a live é de com a psicóloga com a Rejane ah tem a live com a Rejane hoje pessoal que é membro membro pro que tá assistindo aí quem quiser participar me mande um me mande um telegram lá pessoal que eu mando o link pra vocês tá pra vocês participarem que vai ser no canal do Renato então eu mando o link pra vocês lá pra vocês participarem pelo Zoom aqui com a gente daí beleza turma valeu às 20 horas participem até a noite tchau até a noite abraço falou falou Obrigado.